É com vocês, é pra vocês, River, ao vivo, eu estou amando você. Quando sinto o gosto do seu beijo, fecho os olhos de desejos, com vontade de te amar. É uma terapia do amor, que aquece o meu calor, faz meu corpo flutuar. Eu viajo no seu mundo, mergulho e vou a fundo, pra atingir o seu prazer. O seu jeito que me atrai, do pensamento não sai, estou ligado a você. Foi uma atração que ficou, marcas no peito ficou, pra nunca mais te esquecer. Esse amor que nasceu em mim, parece não ter fim, eu estou amando você. Quando sinto o gosto do seu beijo, fecho os olhos de desejos, com vontade de te amar. É uma terapia do amor, que aquece o meu calor, faz meu corpo flutuar. Eu viajo no seu mundo, mergulho e vou a fundo, pra atingir o seu prazer. O seu jeito que me atrai, do pensamento não sai, estou ligado a você. Foi uma atração que ficou, marcas no peito ficou, pra nunca mais te esquecer. Esse amor que nasceu em mim, parece não ter fim, eu estou amando você. Foi uma atração que ficou, marcas no peito ficou, pra nunca mais te esquecer. Esse amor que nasceu em mim, parece não ter fim, eu estou amando você. É paixão pra mais de método, essa linda música do cantor e compositor River. Um abraço a todos vocês, internautas de todo o Brasil. Um abraço a todos vocês.